Um só laboratório, muitos países do mundo e milhares de pesquisadores. Essas são características da pesquisa contemporânea que os físicos fazem sobre a estrutura da matéria. Esse tipo de ciência é bastante peculiar no seguinte sentido. Nós temos um laboratório que é extremamente grande, extremamente caro. E o que ocorre é que você tem um laboratório desse funcionando basicamente num lugar do mundo em que diversos países se concentram para fazer experiência nesse local. O pesquisador Sérgio Novaes, do Instituto de Física Teórica, estuda a física de partículas. Que partículas? As menores que existem. Aquelas que constituem os prótons, os nêutrons e os elétrons. O que é chamado hoje em dia de forma genérica como física de partículas ou física de altas energias, o objeto nosso é estudar profundamente a estrutura da matéria, ou seja, do que ela é formada, quais são as partículas elementares que formam a estrutura mais íntima da matéria e as forças com que ela interage. Então, em fazendo isso, a gente está, de alguma forma, explicando todo o constituinte do universo, que seja uma célula humana até a composição de uma estrela, por exemplo. Pesquisas como as que Sérgio coordena, realizadas ao longo dos últimos 50 anos, levaram os cientistas a concluir que são 12 as partículas elementares, e de três tipos diferentes, quarks, léptons e bósons. Os cientistas também sabem como essas partículas reagem à existência umas das outras. A gente estudando em laboratório a constituição da matéria, os seus componentes básicos e as suas interações, nós estamos buscando informação que pode englobar toda a matéria existente no universo. Esses componentes básicos que Sérgio mencionou, essas partículas elementares que constituem qualquer pedaço de matéria do universo, só aparecem quando a energia a que os átomos estão submetidos é muito alta. Não é o caso do mundo cotidiano, em que as partículas estão fortemente ligadas umas às outras, formando o nosso corpo, a madeira da mesa, o metal dos carros. É preciso muita energia para a matéria se dividir nas suas partículas elementares. Submeter prótons, elétrons e nêutrons a níveis de energia muito maiores do que o das explosões atômicas é um processo caro e complexo. Para isso, foi construído o LHC, na fronteira entre a França e a Suíça. Esse é o laboratório que o Sérgio fala lá no início, e que começou a funcionar em março de 2010. Prótons lançados pelos cientistas nesse imenso anel circular vão ganhando velocidade a cada volta. Quanto mais velocidade, mais energia. Os cientistas ajustam as trajetórias dos prótons para que eles colidam entre si na maior velocidade possível. Quando a colisão acontece, o resultado é que os prótons se partem em suas partículas elementares. Quando você tem um propagador aqui, você tem, na realidade, Y-mini vezes Y-alphabert. Uma das buscas principais do projeto é encontrar o bóson de Higgs, uma partícula constituinte da matéria que está prevista no modelo dos físicos, mas que nunca foi detetada. Ou, como diz o professor Sérgio, que ainda não se manifestou. O LHC foi construído principalmente para tentar detectar uma manifestação do bóson de Higgs. Se essa partícula elementar realmente existir, dizem os físicos, seria possível entender por que os objetos têm massa. Coisa intrigante. Essa partícula tem uma série de características, vai decair de determinada forma, deve ter uma massa em uma determinada região, que a gente não sabe exatamente qual é que é. Então, dependendo das características dessa partícula, ela vai se manifestar em uma produção de uma determinada forma. Para participar do projeto, a Unesp montou no campus de São Paulo um centro de processamento de dados com supercomputadores. O nosso experimento em particular tem 40 países envolvidos, tem 3 mil pesquisadores fazendo a pesquisa só no nosso experimento, e esses dados são armazenados e ficam disponíveis para a gente fazer a análise que quiser. O custo total do experimento? 10 bilhões de dólares. No caso nosso brasileiro, a gente optou por fornecer processamento de dados para o experimento. Então, o nosso dinheiro foi aplicado no Brasil, numa farm de computadores ou cluster, como se costuma dizer, que está acoplado com toda a estrutura computacional do LHC no mundo todo. Neste empreendimento, o coordenador, ao mesmo tempo que faz a pesquisa dele, também orienta outros pesquisadores para que eles aprendam a pesquisar sozinhos. Matheus Ishimaru faz parte desse grupo de pesquisa. Ele realiza uma iniciação científica no IFT, quer dizer, é um iniciante nas artes da pesquisa. A gente tem reuniões quinzenais em que a gente se encontra com o orientador e ele mais ou menos define o que a gente vai fazer, certo? Então, você vai estudar essa coisa, vai trabalhar nisso. E aí vai para casa e fica lá trabalhando cada um com o seu tópico e gerando os resultados que foram pedidos. E a gente também, para ganhar um traquejo maior com aquilo, uma intimidade maior com aquilo, se acostumar com toda a linguagem, com todo o jargão da área e também entender o que está acontecendo por trás dos eventos que a gente gera. E aí depois a gente apresenta os resultados que a gente obteve, porque isso é importante para a gente ter um feedback do que a gente está fazendo, se está indo certo, como é que está caminhando. Então a gente apresenta em seminários, às vezes, nas nossas reuniões e aí o pessoal avalia, fala, isso está funcionando certo, isso não está muito bom, muda isso. Tiago Tomei também é orientado por Sérgio. Ele faz doutorado e, quando defender sua tese, terá provado que sabe conceber e conduzir sua própria pesquisa. E quando eu perguntaria, mas de onde vem essa métrica torcida? O meu método de pesquisa é analisar o resultado de colisões de partículas elementares a altas energias, para que elas quebrem e, a grosso modo, a gente possa compreender o que tem lá dentro e como se comporta. O meu objetivo é justamente encontrar dados que não são explicados pelos modelos que a gente tem atualmente na física. Dessa maneira, a gente tem indício do que a gente chama de física nova e a gente pode melhorar o nosso conhecimento agregando coisas novas. Francioli Marinho, um pós-doutor, domina a arte de pesquisar e tem obrigações de um cientista pleno, já formado. O chamado orientador acadêmico passa a ser o seu supervisor quando você vai para o pós-doutorado, porque não é mais um curso. A orientação acontece no dia a dia. Então, às vezes eu preciso de algum conselho ou preciso de alguma informação e eu simplesmente vou direto ao meu chefe. O que eu faço especificamente é utilizar os modelos teóricos que existem, utilizar os dados medidas no meu experimento e fazer análise combinando os resultados das medidas com o que eu espero da teoria. E aí eu verifico através de métodos estatísticos se a teoria de fato é compatível com o que eu medi ou não. Outra atividade que eu desenvolvo é guiar os alunos de alguma maneira a desenvolver as habilidades necessárias para fazer as análises estatísticas, por exemplo. Na verdade, no pós-doc a gente acaba tendo as mesmas atribuições que a gente tinha como doutorando e acumula outras também. O produto final de uma pesquisa, não só em física de alta energias, mas em particular em física de alta energias, é a publicação de um artigo. Então, uma vez coletados os dados, disponibilizados para os pesquisadores, os pesquisadores vão e investigam uma faceta específica desses dados, tentando fazer os cortes necessários, a seleção dos eventos que fazem sentido para aquilo, a buscar o sinal que eles estão querendo. A partir desses resultados é escrito um artigo que apresenta esses resultados para a comunidade como um todo. Esse artigo em geral passa por toda a colaboração, é analisado, são sugeridas alterações, são melhoradas a apresentação dos resultados, etc. E a partir daí ele é enviado para uma revista para ser analisado pelos referidos, pelos árbitros dessa revista e passa por todo esse processo editorial até ser publicado. E essa é, vamos dizer, o final dessa aventura de se fazer física de alta energias, é você enviar o artigo e apresentar para toda a comunidade científica.